Os insanos bastidores de O Mágico de Oz Apesar de um clássico, o filme representou uma memória triste para os atores, principalmente a protagonista Judy Garland. Como a atriz de 17 anos tinha que representar uma garota de 12 anos no filme, a Dorothy, ela foi obrigada a realizar dietas extremamente cruéis, ela mal podia comer direito e ela era obrigada a fumar até 80 cigarros por dia. E por causa da longa jornada de trabalho de 16 horas, era obrigada a usar drogas estimulantes e depressoras. Além de ser obrigada a usar espartilhos extremamente apertados para disfarçar seus seios e quadris de adolescente. E segundo o ex-marido de Judy, os anões do filme viviam assediando ela, colocando as mãos por baixo do vestido da atriz. E teve uma cena que a Judy tinha que dar um tapa na cara do leão, só que ela não conseguia parar de rir e ela não estava conseguindo fazer a cena. Então o Fleming, o diretor, ele puxou a garota e deu um tapa no rosto dela. E sabe a roupa do leão covarde? Então era roupa feita com um leão de verdade e pesava mais de 45 quilos. E o set era tão quente, tão quente, chegava a fazer 40 graus lá, porque os equipamentos de filmagem não eram bons quanto hoje. Eles tinham que usar muitas luzes, então a roupa do leão covarde ficava encharcada. E toda noite precisava de duas pessoas para ficar secando. E ela fedia muito. Para o homem de lata, eles usavam tinta branca revestido com pó de alumínio, só que pó de alumínio é tóxico. Então seus pulmões falharam e ele foi hospitalizado. E sabe a Bruxa Amar então? Ela sobrou queimaduras gravíssimas durante a gravação. Tem uma cena no filme que aparece um anão enforcado. Os diretores negam, falam que foi uma ave encontrada. Mas o que explicaria então eles terem removido essa cena posteriormente em formato de DVD? Teria pra que remover se não fosse realmente um anão enforcado, né? Tchau, tchau, tchau.